Aê Patrick DJ, o cara da abacaxi, o Diddy Carlos Henrique é o Diddy da cachorrasa A melhor chota que eu comi, foi a tal da Milady Menino e filha de essas duas famílias, isso é Milady, Milady, Milady Chupa a piranha e não despeja o suporte, Milady, Milady Chupa a piranha e não despeja o suporte, Milady, Milady Chupa a piranha e não despeja o suporte, Milady Chupa a piranha e não despeja o suporte, Milady Chupa a piranha e não despeja o suporte, Milady Chumar pra piroca e não despediço o lito Chumar pra piroca e não despediço o lito Naquele pique da putaria Naquele pique da putaria Naquele pique ela faz o macete Chumar pra piroca e não despediço o lito Aê Patrick DJ, o cara da abacaxi O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorrada A melhor chota com o mi Foi a tal da milady Menina experiente Essa cixa do macete O milady, 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 milady Chupa a sinói e não desperdiçou O milady, 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 milady Chupa a piroca e não desperdiçou Então vai milady Chupa a minha piroca e não desperdiçou Leite 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 Chupa a minha piroca e não desperdiçou